chegando com as informações da raposa e o efeito Pedro Lourenço segue sendo um furacão no cruzeiro. O cruzeiro já superou inclusive o número de sócios do fenômeno. É isso mesmo. Rubem Júnior, boa noite Rubinho. É isso mesmo Léo, boa noite, um abraço a você pra quem nos acompanha aqui na turma do Bate Bola neste sabadão seis e cinquenta. Olha só, a Nação Azul abraçou e comprou a ideia dentro do que planejava, né? Todo o staff do Pedro Lourenço pra chegar no final da temporada com a meta batida Léo e a meta são cem mil sócios e atenção você torcedor do cruzeiro já fazendo parte dessa história e também desta marca. O cruzeiro atingiu Léo setenta e cinco mil sócios torcedores batendo um recorde desde dois mil e dezesseis aí são oito anos quando teve em dois mil e dezesseis setenta e oito mil sócios na era Ronaldo na melhor fase época do acesso o cruzeiro atingiu setenta e dois mil sócios então o cruzeiro já ultrapassando a marca que o Ronaldo conquistou quando o cruzeiro conseguiu acesso pra série A do campeonato brasileiro quando o Pedro Lourenço assumiu e começou a desencadear esse efeito Pedro Lourenço o cruzeiro tava com quarenta e seis mil sócios agora já são setenta e cinco mil estamos aí no mês de agosto até dezembro a meta de cem do Pedro Lourenço pode ser batida né? Léo Figueiredo tá muito próxima disso. Professor Alexandre Simões que sabe tudo de números inclusive cruzeiro vai bater cem mil sócios nesse ano? Eu acho que vai. Ah sim Léo. Principalmente do jeito que tá embalado no campeonato brasileiro né? E essa oitavas de final com o Boca Júnior se avança eu acho que isso aí isso tá dando um gás no torcedor né? E o investimento foi alto né Léo? Foi. Cruzeiro fez investimento. O torcedor é dá uma resposta ao Pedrinho né? Sim. O Pedrinho investiu ele agiu como um cruzeirense mesmo e o torcedor deu a resposta pra ele. Exato. Tá dividindo com ele a conta. Exatamente. A maior parte ficou com ele ainda né? Mas mas eu acho que a expectativa dele é de conseguir equilibrar isso aí e e o torcedor com certeza ajudar a pagar essa folha também que aumentou consideravelmente né? É aumentou muito e pra se ter uma ideia Rubem Júnior como uma coisa no cruzeiro tá ligada a outra o Pedro Lourenço comprou a SAF do Cruzeiro. Torcedor do Cruzeiro ficou empolgado ele ele trouxe investimento trouxe reforço torcedor ficou empolgado o time deslanchou de vez com o Seabra e com ótimo trabalho dos jogadores mais ânimo do mais ânimo do torcedor. Aí o Cruzeiro é simplesmente o melhor mandante do campeonato brasileiro porque o Cruzeiro ganhou todos os jogos como mandante ou seja setenta e cinco mil ainda é pouco perto de onde vai chegar ainda esse ano pode apostar aqui cê quer fazer uma fezinha comigo? Eu não faço não porque vai chegar. Vai chegar vai bater cem mil esse ano e o Pedro Lourenço vai vai acertar essa com a torcida e é um movimento de sinergia. É isso que é que é mais importante. Simões usou uma expressão aqui na brincadeira mas é a realidade né professor? O o Pedro Lourenço trouxe investimento trouxe os reforços era o que a torcida mais queria e a torcida divide a conta com ele. Ela faz a sua parte. É Mineirão lotado, é Independência lotado, é muita gente comprando e fazendo sócio e esse movimento vai fazer com que o Cruzeiro deslanche cada vez mais. E e é interessante né Léo assim porque é uma pena que nesse momento com tudo isso que o Cruzeiro está vivendo esse jogo de segunda-feira se encariar cica. Nada contra o Espírito Santo, nada disso, mas o Cruzeiro merecia jogar essa partida no Mineirão. Cê é louco. É um dos maiores desrespeitos que a torcida do Cruzeiro já recebeu em toda a sua história esse jogo em Cariacica. Lembrando que foi venda feita pelo Ronaldo e vendeu quatro jogos e e conseguiram reduzir pra dois né? O o Matos e e o Pedro Lourenço mas é sem dúvida nenhuma segunda-feira a torcida do Cruzeiro vai sofrer um dos maiores desrespeitos de toda a sua história do dono da SAF do clube não acreditar na própria torcida e vender mando de campo de um clube que tá aí com setenta e cinco mil sócios e com objetivo de chegar a cem mil. Disse tudo professor assino embaixo. Fala mais Rubinho. E agora Léo o momento é outro pra manter cem por cento de aproveitamento como mandante jogo em Cariacica que promete também ter um bom público no estádio Kleber Andrade que tem uma capacidade aí pra cerca de dezenove e vinte mil torcedores o Espírito Santo torcedor que sempre nos acompanha também tá comparecendo nas bilheterias e comprando o seu ingresso. E sobre o jogo o que pode fazer o técnico Fernando Seabra que fez hoje pela manhã na toca o seu penúltimo trabalho amanhã encerra a preparação a tarde o embarque para o Espírito Santo a delegação que fica concentrada e vai para Cariacica na segunda-feira jogo às nove da noite não tem muito o que mexer na equipe por mais que teve boas opções no decorrer da semana atletas que iniciaram fazendo atividades internas caso do Lucas Romero do próprio Matheus Henrique a única mudança prevista Léo é mesmo na zaga sem o Zé com o Zé Ivaldo na vaga do Vidalba o ataque é um dos melhores do campeonato vinte e oito gols marcados vem tendo nas duas últimas partidas a manutenção de Caio Jorge e Lautaro Dias que devem ser mantidos assim um provável cruzeiro que vai se desenhando pro duelo contra o Fortaleza com Cássio o Ilha João Marcelo que tá pendurado tem clássico na próxima semana Zé Ivaldo e Marlon meu campo com Romero Matheus Henrique e Barreal Matheus Pereira Lautaro e Caio Jorge é o cruzeiro que vai tomando corpo e forma com o decorrer do campeonato de rodada a rodada o Alassi que entrou nas duas últimas partidas ainda não está cem por cento fisicamente vai seguir como opção deve entrar na equipe e muita precaução porque na próxima semana tem o clássico e muitos jogadores pendurados João Marcelo, William, Lucas Romero, o próprio Matheus Pereira. Você tem essa lista toda aí dos pendurados Rubinho? Dos titulares. Dos titulares. O William, João Marcelo, Lucas Romero e Matheus Pereira. Preocupa muito hein ô Simões? Demais. Matheus Pereira e o William na minha opinião os dois melhores jogadores do Cruzeiro no campeonato. E o João Marcelo também. O João Marcelo é o melhor zagueiro do campeonato brasileiro. Os três que entraram na seleção do campeonato do primeiro turno. Matheus Pereira, William e João Marcelo. Todos pendurados. Então o Cruzeiro vai ter que ganhar o jogo do Fortaleza e a turma ainda ficar precavida porque é claro todo mundo dos